Fala galera, aqui é o professor Jean Feijó, estou com o meu aluno amigo e professor da equipe aqui, o professor Gustavo Telles. A gente hoje vai falar para vocês um pouco sobre desconstrução da posição. Eu dou aula há bastante tempo de Jiu-Jitsu e sempre vem algum aluno falar de algum tipo de guarda nova, algum movimento novo, como é que eu faço para sair, como é que eu faço para matar. O Jiu-Jitsu vai estar sempre surgindo coisas novas e a gente demora às vezes para pegar os detalhes ou a movimentação. Então uma maneira que eu uso para estudar e que eu aconselho vocês a fazerem é desconstruir a posição, tentar entender as mecânicas dela. Vou dar um exemplo para vocês agora de como fazer isso e a gente consegue ir montando as nossas posições e descobrindo maneiras de defender. Vamos lá, guarda-x. Então aqui, meu adversário, por exemplo, me botou na guarda-x. Antes de eu querer saber uma saída milagrosa da guarda-x, eu vou tentar entender o que ele está fazendo aqui. Então primeiro, essa mão está dominando minha perna para não tirar de lá, travar. Esse pé dele faz pressão do meu quadril para cima para me deixar mais leve com uma raspagem. E essa perna aqui controla minha distância, jogando para fora e a mão dominando e jogando para dentro. O quadril dele aqui funciona como uma mola, me jogando para cima. Quando está apoiado no chão desse jeito, eu estou relativamente tranquilo. A partir do momento que ele começa a jogar para cima, começa a me gerar desequilíbrio. Então, eu vou tentar em cima desses conceitos, montando alguma defesa. Primeiro, para jogar o quadril para cima, ele precisa apoiar os ombros no chão. Vai lá, pastor. Aí ele consegue jogar o quadril para cima e usar bastante força da perna. Se eu tiro os ombros do meu adversário no chão, joga o quadril para cima lá, pastor. Olha como eu já eliminei a força de quadril. Uma outra técnica para isso é quando eu consigo trazer uma manga dele. Puxo uma manga para cima, movimenta lá, pastor, me desequilibra. Olha como eu limito o movimento dele. Ou seja, duas pegadas aqui, uma de lapela e uma de manga, eu já eliminei bastante pressão de quadril do meu adversário. Agora, uma outra situação. Meu adversário gosta daquele tipo de raspagem de jogar, me empurrar para fora para atirar. Joga lá, pastor. Me jogando, ganhando espaço para fazer a subida. Primeiro, para fazer a subida, ele precisa da levantada a mão de apoio no chão para a levantada técnica. Eu posso matar essa manga aqui para mim. Sobe lá, pastor. Matei a subida dele. Outra maneira de eu dificultar a subida do meu adversário é matar essa calça de baixo. Por mais que ele joga, joga lá, pastor. Me desequilibrou, fica difícil de ele subir. Eu ganhei o controle da calça. Mas já estou bastante desequilibrado também. Essa perna quer me jogar para fora, forçar meu joelho a apontar para lá. Então, se eu giro meu joelho para dentro dele aqui, joga lá, pastor, já dificulta bastante a movimentação. Dentro disso, a gente entendeu bastante força, bastante mecânica. Agora, eu começo a entender como é que eu posso fazer para sair daqui. Então, um exemplo, uma posição que eu gosto muito. Primeiro, vem a manga do meu adversário. Aqui, eu já dificultei a pressão de quadril dele e o desequilíbrio. Ele vai tentar me jogar para fora, eu já vou forçando meu joelho para dentro. Empurro a perna dele para o chão e forço meu joelho para dentro. Pisei lá no chão. Agora, eu vou empurrando a perna dele para fora e quebrando o quadril para o outro lado. Pronto. Desfiz a guarda X dele. Agora, eu vou buscar uma estabilização aqui do lado. Obrigado. Então, galera, isso é uma dica de como a gente tentar entender a posição. Eu mostrei aqui a guarda X, que é uma situação relativamente complexa, mas já conhecida por bastante gente. Mas, dentro das outras posições, tentar entender da mesma forma. Quando cair em uma guarda lapela, uma guarda FIFT, alguma guarda que você não tenha total domínio, não busque só entender uma posição pronta dela, mas entenda que tipo de forças estão aplicadas naquela guarda, qual a intenção do adversário e, dentro disso, comece a montar estratégias e maneiras de neutralizar essa força e sair da posição de uma maneira segura e o mais vantajosa possível. Posse! Obrigado. 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 Obrigado.